Não queremos generalizar e muito menos desmerecer o agir de Deus, mas infelizmente a maioria dos lugares pastores estão usando o nome de Deus para o seu benefício próprio e para escândalo público, promovendo intolerância religiosa. Se você ainda duvidava que a internet é recheada de absurdos, com certeza não vai duvidar mais. E isso atribuímos aos chamados pastores polêmicos. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de inventar tolices. São atitudes de pastores que apenas geram desconforto aos ouvintes. O que tem se multiplicado nas igrejas evangélicas nesses tempos é o novo tipo e estilo de pregadores da palavra de Deus. Infelizmente a igreja se transformaram em circo e o altar em picadeiro e evangélicos cegos na fé acham isso normal. Normal o carai! E quando pensa que já vimos de tudo, somos estarrecidos com mais uma bizarrice gospel. Essa cena que estamos vendo traz um ensinamento muito importante. É como mergulhar sem molhar o cabelo. Pois acredite, isso é possível sim. Veja isso. Essa é uma dica valiosa para as irmãs. E será que elas já estão praticando essa dica? Vamos ver essa irmã louvando a Deus. É, aprenderam perfeitamente como cantar sem usar o cabelo. Este é Tupirani da Hora Lores, um pastor da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo. Ele não gostou nada da retratação feita pela colega de pregação. E isso foi o suficiente para despertar sua fúria. Durante seu culto, ele resolveu rebater, conforme vamos ver. Carla Cordeiro Em seguida, ele continua atacando a pastora com dizeres machista. E chega até xingar os fiéis da igreja dela. Sabe o que você é, Carla Cordeiro? Você é uma p***. Você é uma p***. O teu pastor deve ser um viado. A tua igreja toda é uma igreja de p***. Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês. Que a garganta de vocês apodreça. Por terem ousado tocar no nome de Jesus. Raça de p***. É isso que vocês são. E para finalizar todo o discurso de ódio, ele afirma o mesmo que a colega Cacau Cordeiro disse. Ele então esbraveja atacando os negros e os gays. É isso aí mesmo. A igreja de Jesus Cristo não levanta a placa de filho da p*** de negro nenhum. Não levanta a placa de filho da p*** de político. E não levanta a placa de filho da p*** de viado. A igreja de Jesus Cristo só levanta a sua própria placa. Diante da repercussão, Lores não se manifestou. Conforme ouvimos ele zombando da polícia, você percebeu que ouvimos ao fundo o fiel gritar aleluia? Como que pode durante um culto, enquanto um pastor brada palavras de baixo calão, os participantes ainda louvando o religioso? Ofensas foram feitas quando o mesmo respondia a pregadora Carla Cordeiro. Tudo porque ela havia se desculpado por também ter subido no altar e feito discurso preconceituoso. Só lembrando que Tupirani já havia no passado praticado intolerância religiosa. Isso mesmo. No ano de 2008, ele foi condenado por ter chamado os judeus de vermes e preso em 2012. E mesmo assim, ele prossegue agressivo em seu discurso, não demonstrando ter medo das autoridades e inclusive chamando-os para prendê-lo pessoalmente. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo. O vídeo caiu nas redes sociais e despertou ainda mais indignação. Nas igrejas evangélicas, é muito comum ser exibido peças teatral. Ele é usado também como uma forma de evangelizar, assim como se usa o louvor. Mas nessa igreja de Araguaína em Tocantins, levaram o teatro para outro nível. Isso porque na peça, os atores simularam uma perseguição com arma de brinquedo entre dois jovens saindo da rua e entrando na igreja. O que eles não contavam é que uma viatura da polícia passava no local no exato momento da ensinação teatral. E daí você já sabe né? Vamos ver o vídeo. Percebe-se que os jovens atores entram na igreja simulando briga e perseguição com arma de fogo. E o policial militar, logo em seguida, também entra na igreja seguindo os mesmos para averiguar o que estava acontecendo. Vamos ver de novo. A invasão indesperada do policial fez aquilo tudo parecer real e o teatro ficou incrível. O polêmico pastor Marco Feliciano, embora não esteja com uma fantasia do cabeça de teia, ele aparece nesse vídeo vestido com uma camiseta do herói. A você que é uma estrelinha de Jesus, uma artistinha aí, gospel, aproveite os seus momentos tá? Porque não deve durar muito tempo. Em seu desabafo criticando os cantores gospel, ele citou uma das frases do filme com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Me lembrei do filme do Homem-Aranha. Eu me lembro que numa das cenas mais interessantes do filme, a tia do Peter Parker diz assim pra ele, com um grande poder, vem uma grande responsabilidade. E fez um paralelo ao versículo bíblico, a quem muito é dado, mais será cobrado. E eu me lembrei do que disse Jesus. O Senhor Jesus em Lucas 10, 48, ele disse assim pra todos os seus discípulos, a quem muito é dado, mais será cobrado. Ou seja, quem recebe uma incumbência, quem recebe um talento, quem recebe um dom, quem recebe uma chamada, uma vocação divina, ele terá que prestar contas diante do Senhor. Será que usar somente o versículo da Bíblia não faz efeito em seu argumento de um homem de Deus? Daí complementa com frases de filmes? Bom, o que sabemos é que o recado que ele deixou aos artistas gospel foi essa frase. Então, quero dizer a essas pessoas, com um grande talento, vem uma grande responsabilidade. No mundo, existem os bezerros de ouro, os artistas, mas na igreja não. A igreja não tem artistas. A igreja tem levitas, adoradores, e a esses a quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra de Deus, que é a Bíblia, devia ser pregada com seriedade e com franqueza, não com performance mundanas e palavras de personagem de quadrinhos. Ao olharmos este pastor, vemos seu comportamento insensato e desordenado, completamente reprovado por Deus. Por quê? Porque essa atitude ridiculariza a seriedade do evangelho de Jesus e dá ocasião aos inimigos em blasfemar e zombar dos líderes e da palavra de Deus. Lembrando que é super normal o pastor Marco Feliciano vestir camisetas de super-heróis e postar nas redes sociais. No ano de 2020, o Brasil e o mundo enfrentam uma pandemia, o coronga chinesa, um vírus que atingiu mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 370 mil vítimas da doença. No Brasil, em abril, o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento das pessoas, como uma forma de minimizar o risco de contaminação. E isso afetou diretamente as igrejas, e os pastores usaram a internet para a transmissão de seus cultos, assim como também para confortar seus fiéis nesse momento tão difícil. Já outros usaram de sua popularidade e apenas geraram polêmicas. E um dos pastores que prestou um desserviço à sociedade a respeito da pandemia foi o Carlos Moisés, que também é vocalista da banda Voz da Verdade, dono de um dos maiores sucessos, O Escudo. Tem um vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece tranquilizando seus fiéis e mostra um remédio contra o coronga. O que está acontecendo? Irmãos, tranquilizem. Vão para a igreja adorar o Senhor Jesus. Olha aqui o remédio contra o coronavírus. Olha aqui a proteção contra o coronavírus. É isso aqui, não é álcool gel. É isso aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o que nós estamos vendo. Nós só estamos ouvindo desgraça após desgraça, minuto a minuto. Com a Bíblia em mãos, Carlos Moisés diz que o remédio para o coronga é o Salmo 91, e que também é a proteção e não o uso de álcool em gel. E diz mais, Deus é maior que o vírus do coronga. Olha, olha aqui agora, irmãos. Olha aqui agora se isso é verdade ou não é verdade. Se nós devemos acreditar que o nosso Deus nos salva, nos liberta, só quando nós estamos bem, não temerás espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia. Nem peste que ande na escuridão. Nós sabemos que a produção desse vírus foi lá na China, mas pouco importa, o nosso Deus é maior que a China, maior que esses vírus, maior que tudo. Deus é Deus do visível e do invisível. Meu amigo, descanse. Contradizendo as afirmações do pastor Carlos Moisés ao dizer, é preciso lembrar que no final de maio de 2020, este perdeu um pastor de seu ministério, o Mário Rocha, que morreu vítima do coronga. Se Jesus Cristo controla a sua vida, ele controla tudo que está em seu redor. Aleluia! A palavra. Foi ironia do destino? O Mário Rocha não sabia que o remédio para a doença era o versículo bíblico, visto que ele era conhecedor da palavra de Deus. Irmãos, nós, o povo de Deus, temos o sangue do Cordeiro que faz diferença. Em que vocês estão tremendo? E quero dizer muito mais para vocês agora. Eu não vou fechar minha igreja, eu vou fazer culto, vamos louvar a Deus, porque nós já oramos contra essa malignidade que está acontecendo. Se a tua igreja fechar, vem para a nossa. Vale ressaltar que o próprio Carlos Moisés foi levado às pressas ao hospital com suspeita do coronga. Embora o primeiro exame deu negativo, em outro exame testou positivo. Bom, parece que para ele o remédio Salmo 91 funcionou. Ele se recuperou e hoje está bem. Glória a Deus! Obrigada, Senhor! Não queremos generalizar e muito menos desmerecer o agir de Deus. Mas, infelizmente, existem pastores que usam o nome de Deus e sua influência para propagar informações erradas à população, indo contra o que a Bíblia nos orienta. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Se você ainda duvidava que a internet é recheada de absurdos, com certeza não vai duvidar mais. E isso atribuímos aos chamados pastores irresponsáveis. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de inventar e dizer tolices. São atitudes de pastores que apenas geram desconforto aos ouvintes. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.